Música Dois usuários de drogas foram abordados pelo GPT nesta sexta-feira no Jardim Arco-Íris. Wellington Souza e Dalmi Ferreira confessaram ter adquirido a droga de Weasley Marques, mais conhecido como branco. O grupo de patrulhamento tático se deslocou até a casa de Weasley, onde foram encontradas mais drogas, além de produtos provenientes de tráfico. Os três foram conduzidos à delegacia de polícia. Fazendo um patrulhamento ali pelo Jardim Arco-Íris, pela rua Serra Branca, deparamos com dois indivíduos em atitude suspeita ali pelo local. Ao fazer a abordagem no mesmo, foram encontrados uma porção de maconha com um dos indivíduos. E, indagando sobre a procedência dessa maconha, o mesmo nos informou que ele tinha comprado do traficante, ali naquela região, conhecido como Weasley Marques, que tem apelido de branco. Deslocamos até a residência do mesmo e adentramos a mesma com a permissão do branco, do Weasley Marques. E lá foram encontrados 19 porções de crack e mais 3 porções de maconha, 6 celulares, 5 chips, 2 caixas de som e um DVD. Esse produto, segundo o branco, ele era produto de moeda de troca, serviu como moeda de troca entre os usuários e o referido traficante. Diante do fato, o grupo de patrulhamento tático deslocou os três indivíduos para a primeira delegacia, onde vai ser repassado todo o material e os três indivíduos para o plantonista, para que seja lavrado o flagrante delito dos indivíduos. Weasley e os dois usuários ficaram à disposição da autoridade competente. O grupo de patrulhamento tático de Iporá nos coloca à disposição de toda a população para qualquer informação. A gente está aí para auxiliar nesse combate do tráfico de droga na cidade de Iporá.